De jogo em jogo uma nova trajetória A cada meta alcançado uma nova vitória Ritmo louco, adversário chora Tô pesadão, é um negão, respeita a nossa história De jogo em jogo uma nova trajetória A cada meta alcançado uma nova vitória Ritmo louco, adversário chora Tô pesadão, é um negão, respeita a nossa história Vontada jubilando tudo, nós é o terror desses caras, detrosão maluco Alemãozada passa mal porque nós tem o vício Várias estrelas tem no manto do melhor do rio E vai ficar pegado, porque a ficha caiu Vai seguindo o terror do rio, o melhor do Brasil E vai ficar pegado, porque a ficha caiu Vai seguindo o terror do rio, o melhor do Brasil Vai seguir o líder, porque nós tá o bicho Vai seguir o líder, que tá sempre mais evoluído Vai seguir o líder, que tá parando tudo Vai seguir o líder, que tá tipo o medrosão maluco Vai seguir o líder, porque nós tá o bicho Vai seguir o líder, que tá sempre mais evoluído Vai seguir o líder, que tá parando tudo Vai seguir o líder, que tá tipo o medrosão maluco De jogo em jogo, uma nova trajetória A cada meta alcançada, uma nova vitória Ritmo louco, adversário chora Tô pesadão, é um negão, respeita a nossa história De jogo em jogo, uma nova trajetória A cada meta alcançada, uma nova vitória Ritmo louco, adversário chora Tô pesadão, é um negão, respeita a nossa história Desgovernada e revoltada, atropelando tudo Nós é o terror desses caras, petrosão maluco Alemãozada, faça mal porque nós tem o bico Várias estrelas tem no manto, o melhor do rio E vai ficar pegado, porque a ficha caiu Vai seguindo o terror do rio, o melhor do Brasil E vai ficar pegado, porque a ficha caiu Vai seguindo o terror do rio, o melhor do Brasil Vai segue o líder, porque nós tá o bicho Vai segue o líder que tá sempre mais evoluindo Vai segue o líder, que tá parando tudo Vai segue o líder, que tá tipo um metrosão maluco Vai segue o líder, porque nós tá o bicho Vai segue o líder, que tá sempre mais evoluindo Vai segue o líder, que tá parando tudo Vai segue o líder, que tá tipo um metrosão maluco Esse ano, mano, eu lembro de mente, na moral, ele é pica, não tem jeito